Esse filme de comédia tem muita ação e é com o John Cena. É um filme um pouco diferente do que a gente tem visto por aí, mas vale muito a pena. Claro que tem umas partes que são meio mentirosas, que deixam a gente com o pé atrás, mas é um filme que eu gostei muito, que chama Jackpot, Loteria Mortal, tem na Prime Video. E o que acontece? É uma história de uma mulher que ela ganha uma loteria, porém, pra ela ganhar o dinheiro, ela precisa continuar viva. E é autorizado, qualquer pessoa que concorre, que comprou o prêmio pra também ganhar, mas não foi o premiado, pode acabar com a vida dela. E nisso ela tem a sorte, porque ela é recém-chegada na cidade, ela nem sabia de nada disso, então ela nem sabe como funciona. Aí ela tem a sorte de encontrar um cara que ajuda ela. Só que nisso, ninguém é de confiança, nem quem eles mais queriam ajuda não podem ajudá-los, porque tá todo mundo de olho naquele prêmio, que é um dos maiores da história lá. Enfim, e nisso eles vão se divertindo, eles vão fazendo amizade, ela ainda tava receosa, mas no fim, acaba confiando nele. E como eu falei, é uma história cheia de aventura e emoção, porque é um filme de ação com comédia. Então eles ficam sempre correndo pra tentar sobreviver, e o povo, todo mundo perseguindo eles. Vale muito a pena. Se você não clica, corre depois do mesmo ponto que você achou. Ué, não pode roubar um quarto do pânico. Tá achando que é quem, George Foz? Você sabe demais. Na real, eu não sei de nada.